Fala pessoal, tudo bem? Estou aqui para fazer um baita de um convite para todo mundo aí. A gente vai ter uma super live agora, sexta-feira, dia 23 do 12 de 2022, às 9 horas da manhã, horário de Brasília, 8 horas, Mato Grosso do Sul. Então vou estar falando sobre vários aspectos aí da apicultura, como é que foram os apicultores aí nesse ano, o que a gente tem de perspectiva de produção para o ano que vem, e muito mais que vocês quiserem aí conversar também ali no nosso chat, naquele bate-papo, naquela prosa gostosa que a gente sempre tem com vocês todos, tá bom? Então não se esqueçam, dia 23 de dezembro de 2022, agora sexta-feira, às 9 horas da manhã, horário de Brasília, nossa super live com vários assuntos relacionados aí à apicultura. Combinado? Podem espalhar o convite aí para quem vocês quiserem também, e quanto mais gente a gente estiver participando, melhor ainda, tá bom? Um grande abraço a todos, e vejo vocês nessa sexta-feira aí, e vamos que vamos! Tchau! Tchau! Tchau!